E o município Hermeira, Conselho Consultivo, município Hermeira, tá o prioridade de Batarabandu, rodea para atividade cultural no Festa Corremetan. Autoridade do município Hermeira realiza a cerimônia, Conselho Consultivo, rode debate, programa Tolo Nebe, ato implementa e a governo local, e é segunda-feira, né? Presidente do Conselho Consultivo, município Hermeira, E o programa Balú, e é importante o programa de Batarabandu, para ato, bele, consciencializa e tenia, ve, cidadão, para la bele, halva, bebe, cerimônia, sira, o escala, bot, nebe, preso, iso, ne, bot, e o teves, no, la, e o benefício social. Sefe, suco, rijeu, Felizberto Suárez, Madeira, atetem, atividade, nebe, retang, apreciação, hus, membro, Conselho Consultivo, un, importante, ato, nun, bele, lori, povo, bambu, restia. A mim, eu, na primeiro, pre, seleção, e suco, sira, e, comunidade, sira, entusiasmo, liu, aceita, para implementar um tarabando, e, se, continuou, para, ali, 2023, até 2030, ten, anual, tam, prato, por sucesso, be, Hermeira. Também, denem, a, nesse, membro, o Conselho Consultivo Municipal de Hermeira, e, 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 cincuenta, de suco, apoio, presidente, autoridade, entidade de Hermeira, e, se, continuou, tam, ban, e, progresso, ne, maca, a, nesse, no, me, ame, tetene, ato, lori, povo, bá, vida, morse, de aco. A, atividade, surumutu, ne, halau, iasalão, autoridade, município, Hermeira, o total, membro, hitunulu, ressin, ida, composto, os líderes, suco, limanulu, ressin, rua, líder, partido político, no, antivista, husi, Hermeira, justiniano, nano, ba, RTT, li. Hai, telespectadores, atu, he, dan, informaçã, actuais, no, factuais, ketalua, inscreva, no, han, lehan, buta, un, notificação, ou, di, fo, comentari, no, fa, e, tutan, memedeceru.